Eu queria que você me falasse do meu lado espiritual, como que tá, se eu tô protegida, se você vê alguma coisa pra prosperidade também, é possível? Vou sair um pouco do protocolo aqui, tá? Vou te dar uma canja. Eu vou fazer, porque geralmente, pra cada pergunta, eu tiro três cartas, né? Tá. Pra cada ouvinte. Pra você, eu vou fazer a cruz espiritual. Um, dois ou três pra fazer a coroa mesmo espiritual. Um, dois ou três? Dois. Dois. Olha, aqui na sua cruz espiritual, na coroa, saiu aqui uma energia do sol, sucesso, poder. Vai começar a entrar num período de poder. Vai começar agora. Maravilha. Tá, começar as coisas dando certo. Tendo boa sorte. As coisas vindo ao teu encontro. Vamos ver como é que tá esse coraçãozinho? Esse coraçãozinho, ele fica oscilando, né? Precisa de uma limpeza energética aí na sua casa, tá? Ah, é. Vamos dizer, banhos, tá? Tá, tá. Limpeza da casa. Pra poder pegar essa energia do sol, que tá aqui na sua coroa espiritual. O sol aqui é Oxum, tá? Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver.